Caboclo da Pé da Preta Caboclo da Pé da Preta Caboclo da Pé da Preta Ele gosta de ver Tini Quem não gosta de um panda O que vem fazer aqui? Caboclo da Pé da Preta Ele gosta de ver Tini Quem não gosta de um panda O que vem fazer aqui? Aue, aue, Caboclo Aue, aue, quero ver Aue, aue, Caboclo Trabalha que eu quero ver Aue, aue, Caboclo Aue, aue, quero ver Aue, aue, Caboclo Trabalha que eu quero ver Caboclo da Pé da Preta Ele gosta de ver Tini Quem não gosta de um panda O que vem fazer aqui? Caboclo da Pé da Preta Ele gosta de ver Tini Quem não gosta de um panda O que vem fazer aqui? Aue, aue, Caboclo Aue, aue, eu quero ver Aue, aue, Caboclo Trabalha que eu quero ver Aue, aue, Caboclo Aue, aue, eu quero ver Aue, aue, Caboclo Trabalha que eu quero ver Caboclo da Pé da Preta Ele gosta de ver Tini Quem não gosta de um panda O que vem fazer aqui? Aue, aue, aue Caboclo Aue, aue Caboclo Trabalha que eu quero ver Aue, aue Caboclo Trabalha que eu quero ver Aue, aue Caboclo Aue, aue Caboclo Trabalha que eu quero ver Trabalha que eu quero ver Aue, aue Caboclo Aue, aue Caboclo Trabalha que eu quero ver Aue, aue Caboclo Aue, aue Caboclo Trabalha que eu quero ver